Estou agora ladeado pelo Wagner e pela Andiara que representam a Prime Share. Prime Share que estará presente no São Paulo Boat Show, acabou de fechar a sua área, está lá, vai levar as suas soluções de compartilhamento de propriedade, de embarcações. Eles aqui, que eu já sei, já estiveram conosco no Loucos por Barcos, que operam já algumas bases da Prime Share, mas principalmente a base de Ilhabela, onde a gente se encontra, até porque os barcos ficam lá no mesmo local e vão participar do São Paulo Boat Show. Ladies first, vou começar com a Andiara. Qual é a perspectiva de participação, o que vocês viram aí do ano passado para cá, e o que vocês esperam, como acham que vai ser o São Paulo Boat Show 2022? Acho que o principal, o momento do mercado náutico, a gente está explorando esse crescimento que foi vertiginoso aí da pandemia para cá e a gente vem expandindo. Então, o que a gente quer é justamente atingir essas outras regiões do Brasil em que a gente não atuava no ano passado. Então, hoje a gente já pega aí do Guarujá, a Angra dos Reis, olhando aí o litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. A gente tem bases no interior do Paraná, em Represas, Porto Rico, Sales. A gente continua lá nas nossas bases matrizes, que são lá em Santa Catarina. Então, a gente está expandindo muito e quer ter oportunidade de cada vez mais levar essa maravilha que é estar no mar, estar na água, seja na doce ou na salgada, para quanto mais pessoas, melhor, que é fantástico. Maravilha. Dito isso, estrategicamente para a Prime Share, a participação do São Paulo Boat Show, ela é uma participação de ampliação de marca, consolidação de marca ou para se fazer negócios também? Acho que vão ter as duas possibilidades, né? Para o cliente ou o empreendedor que ele quer realmente entrar num novo negócio, num negócio náutico e empreender com uma empresa sólida, né? Aquele possibilidade de crescer, ele vai ter essa possibilidade de conhecer a Prime Share e discutir um plano de expansão com a gente para outras regiões. Para quem quer fazer negócio, nós vamos estar com várias embarcações novas, várias regiões novas, como a Andiara comentou, como, por exemplo, Barra do Una, no litoral norte, Boiçucanga, Ubatuba, Angra dos Reis. Então, ou seja, tem bastante oportunidade para o cliente que quer entrar no mundo do compartilhado, ter uma oportunidade única de comprar uma embarcação compartilhada com a Prime Share. Bom, vou dar os meus dois centavos. Se você tem dúvida sobre o que é compartilhamento de propriedade, uma grande oportunidade, óbvio, você pode a qualquer momento acessar, contactar. Agora, no São Paulo Boat Show, num boat show como um todo, você pode sentar, olhar no olho das pessoas, entender, perguntar os detalhes que presencialmente a gente gosta, né? Sempre surge uma pergunta de última hora, uma dúvida, e muitas vezes é aquela dúvida que faz a gente parar no último momento. Então, para que você não pare no último momento, você está lá, faz aquele atendimento e consegue passar e convencer o cliente que aquilo é um bom negócio, é uma boa forma de ter um barco. Estou errado, me corrija, adicione, por favor. É isso que acontece durante um boat show? É esse tipo de atendimento? Com certeza. Eu acho que as pessoas não necessariamente estão na praia para conversar com a gente lá pessoalmente, eventualmente vai ver o barco, mas o fato de estar ali, conversar com as pessoas, entender o modelo, que eu acho que é o principal e a maior dúvida de todo mundo, como funciona, como eu uso, quanto eu pago, é meu ou não é meu, são várias coisas que você tem que entender para tomar a sua decisão com certeza. Então, vem falar com a gente, que toda a equipe vai estar lá, e o objetivo é trazer todo mundo e fazer muito negócio lá. Bom, então, aproveitando essas palavras, gostaria que você olhasse ali na lente da verdade e convidasse o pessoal por que visitar o São Paulo Boat Show e por que visitar a Prime Share no São Paulo Boat Show. Bom, primeiro, porque é o maior evento da América Latina, quem quer saber algo sobre o mundo náutico, acho que esse é o principal evento. E segundo, porque a principal empresa de compartilhamento vai estar lá, que é a Prime Share. Então, quem quer realmente entender do mundo de compartilhado, quem quer ser louco por barco, venha compartilhar essa ideia com a gente. Porque loucura, só para vocês entenderem e dar o fechamento, é uma coisa que a gente compartilha muito nesse momento. Então, se você é louco por barco, você não precisa ser louco por um barco inteiro, você pode ser louco por uma parte dele, mas curtir ele como um todo. Um grande abraço, a gente se vê, parabéns pela participação, e a gente se vê no São Paulo Boat Show de 23 a 28 de setembro no São Paulo Expo. Tchau. 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 Obrigado.